Começou há muito tempo, nos campos de batalha da Grande Guerra. Dois cientistas alemães buscavam controlar misteriosas forças das trevas enterradas há séculos. Eles acreditavam que suas descobertas garantiriam a vitória final para a Alemanha. O que jamais poderiam imaginar era o que mais a sua pesquisa traria a todo. O que mais a sua pesquisa traria? 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 Obrigado.